Olá, tudo bem? Meu nome é Alain, sou jornalista e esse é o canal Ingrésse na Arte. No vídeo de hoje o assunto é fotografia e eu vou falar sobre a exposição Feito Poeira ao Vento, em cartaz do Museu de Arte do Rio, do Rio de Janeiro. Sob curadoria do diretor cultural do museu, Evandro Salles, essa obra reúne dezenas de fotografias do próprio acervo da instituição. Entre as obras lá em cartaz, eu destaco, por exemplo, a obra Ausente Presença, do artista maranhense Moreira, Marconi Moreira, que presta uma homenagem, né, que faz lembrar o massacre dos 19 sem terra em Eldorado do Carajás, lá em 1996. É uma obra bastante forte, então eu super recomendo que você procure entre as dezenas de fotografias e fique um tempinho mais ali assistindo, vendo essa obra. Outra obra de destaque, de forte cunho social, político também, é da Berna Reale, que participou de uma das últimas edições da Bienal de Veneza. E a Berna Reale, nesta fotografia, ela aparece nua, deitada numa cama no centro do Pará, no centro de Belém do Pará, com umas vísceras de bois sobre sua barriga e uma série de urubus sobrevoando ela. Vale lembrar que a Berna Reale é perita criminal lá em Belém do Pará e as obras dela, né, tem esse cunho de político, violência, são obras fortes, mas incríveis. Eu também recomendo na exposição vocês olharem, observarem a exposição, as fotos do Edelson Uchoa, que na contramão da Berna Reale tem um olhar mais poético. E lá, na exposição, estão encartadas as fotos da série Bicho de Seda, onde as imagens aparecem bebê e com colorido tem uns guarda-chuvas e são fotos bem bonitas. Também tem uma obra da Adriana Varejão, talvez uma das artistas mais premiadas, mais conhecidas da atual geração. E lá está uma fotografia chamada Contingente, então vale a pena procurar essa fotografia também. Também tem fotos do Evandro Teixeira, é um artista baiano que documentou a cidade de Canudo, 100 anos depois do massacre, do fim daquela comunidade criada por Antônio Conselheiro. E ele documenta os herdeiros dessa população e aquela região depois de 100 anos do ocorrido por lá. E tem uma parede também muito interessante que mostra o diálogo das obras do Eduardo Kaki e do Alair Gomes. que flertam com a questão do homoerotismo. Então vale a pena ficar de olho nessa parede e observar as semelhanças e as diferenças das obras desses dois artistas. E por fim tem duas obras que mostram um pouco o jeito carioca de ser. Tem uma do artista triaco Kurt Glascombrun, espero ter falado o nome dele certo, que documenta, que fotografa a torcida geral do Maracanã, um clássico. E também tem fotos do Pierre Werger, que mostra ali um carnaval carioca de alguns anos, de algumas décadas atrás. E é bem interessante, sobretudo para quem gosta de carnaval como eu. Eu queria pedir desculpas para vocês por não ter postado um vídeo ontem, eu não tive tempo, mas eu volto na sexta-feira para falar sobre o filme Mãe, o controverso novo filme do Darren Aronovsky. Tá certo? E é aquela coisa, se você gostou desse vídeo, compartilha essa ideia, fale para os seus amigos sobre o canal, vá ao Museu de Arte do Rio, vê a exposição de Poeira ao Vento, e também aproveita e vai até o terraço do museu, onde tem uma vista linda do Museu da Manhã, da Praça Mauá e também da Ponte Rio Niterói. Tá certo? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.